Galera, vamos lá pra mais um Giro BPR nessa manhã de sábado e com notícia que o torcedor não vai ficar muito feliz, né? Pulga não viajou. Eric Pulga já é uma ausência confirmada pro jogo contra o 13 da Paraíba. Nesse domingo, jogo que vale muito, jogo que vale inclusive a sobrevivência e principalmente um passo a mais rumo à classificação pra próxima fase da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, né? Essa rodada que começa nesse sábado. Vou passar aqui os jogos que a gente precisa secar e também obviamente será precisa fazer a sua parte contra o 13 da Paraíba com um time que deve ser praticamente todo reserva, tá? E aí eu vou explicar porquê. Vou trazer também a lista de relacionados pra esse jogo. Só peço pra você que tá chegando aqui deixar o like, compartilhar, se inscrever quem não tá inscrito e quem puder seja membro BPR também. A partir do Plano Team Paidega, você entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap e vamos pro vídeo. Simbora, galera. Ó, deixa eu só dar um aviso pra vocês. Eu tinha falado que ia ter uma live hoje de manhã com o Renato Manso. Acabou que eu tive alguns problemas pessoais e eu não vou conseguir fazer uma live pela manhã. Por isso, pra não ficar também sem conteúdo, eu trago esse vídeo pra vocês, um vídeo gravado, que aí é um resumo do que tá rolando sobre o Ceará, que é o nosso giro BPR, tá? Então, depois a gente grava uma live juntos aí, eu e o Renato Manso. Aproveita, você que tá chegando aí, se inscreve no canal Fala Manso aqui no YouTube. Ele que tá trazendo cada vez mais conteúdo sobre futebol cearense, né? E também fala sobre o Vozão. Beleza? Vamos lá, vamos falar de relacionados pra esse jogo, cara? E aí já chama atenção que o Pulga não viajou, tá? O Horácio Neto acompanhou aí o embarque do Ceará lá pra Campina Grande. Tá aí algumas imagens desse embarque, né? E aí já dá pra ver quem são os jogadores relacionados pra esse jogo contra o time do 13 da Paraíba. Cara, eu já tava esperando isso. Um time modificado lá em Campina Grande. O Ceará tá numa sequência pesada, né? Campeonato cearense, Copa do Nordeste. Teve o Clássico Rei, que foi um jogo bem desgastante, convenhamos, de muita intensidade. E naquele jogo mesmo a gente viu algumas baixas. Teve dois jogadores que saíram lesionados, que foram o Ailon e o Guilherme Castilho. E esses dois não viajaram, certo? Já a informação aí confirmada, os dois não viajaram. Ainda bem que o Lourenço viajou, tava preocupado em relação ao Lourenço. Mas ele saiu no segundo tempo do Clássico com desgaste, né? Não era lesão, era muito mais desgaste físico. Só que mesmo assim, cara, viajaram alguns jogadores considerados titulares, mas o Ceará deve sim jogar com o time quase reserva. Ou todo reserva, tá? Por conta desse ritmo, dessa quantidade de jogos. Lembrando que o Ceará já vai jogar na quarta-feira, contra o Itabaiana no Castelão. E vai jogar já no próximo fim de semana, a primeira final do Campeonato Cearense. Ou seja, os jogadores considerados hoje reservas, terão sim que mostrar serviço, terão sim que pontuar e conseguir esses três pontos pra que o Ceará consiga essa classificação pra próxima fase da Copa do Nordeste. Vamos então pras informações do menino Horácio, na tela pra vocês. Não viajaram. Pulga, Facundo Castro, Castilho e Ailon, tá? Esses quatro, então, não viajaram. A gente viu, né? O Castilho e Ailon saíram machucados. Então, provavelmente estão lesionados. O Castro e o Pulga, acredito que seja desgaste. O Castro já vem de contusão. Jogou o último clássico, entrou ali no primeiro tempo ainda e saiu ainda no segundo tempo, né? Então, deve ser desgaste e o Pulga também. O Pulga, eu tinha notado que ele foi um pouquinho abaixo do clássico. Deu pra notar que, fisicamente, ele vinha desgastado, cara. E o Pulga, eu acho que jogou quase todos os jogos, se não todos os jogos que ele entrou como titular, jogou os 90 minutos, né? Faz parte, cara. Uma hora, a bateria cai um pouquinho. Então, o Mancini, acho que tá poupando Eric Pulga desse jogo pra quarta-feira e depois, o primeiro jogo da final do Cearense, ele está 100%, né? Lista de relacionados, então, pra esse jogo. 13 da Paraíba e Ceará. Goleiros Richard e Bruno Ferreira. Zagueiros David Ricardo, Ramon Menezes, Jonathan e Matheus Felipe. Laterais, Rafael Ramos, Matheus Bahia, Raí Ramos e Paulo Vitor. Volantes, Richardson e Jean Irme. Meias, Bruninho, Caio Rafael, Lourenço, Jorge Recalde e Lucas Mugni. E ataque, Facundo Bacelor, João Vitor, Janderson e Saulo Mineiro. Beleza? O que tudo indica aqui é que, de fato, o Ceará vai jogar com o time reserva. Mas, diferentemente dos outros dois jogos, que acho que foi o Juazeirense e o outro foi o Náutico, né? O Ceará jogou com o time reserva e com os relacionados. O banco de reservas também era reserva, né? Jogadores sub-20, jogadores da base do Vozão. Dessa vez, não. Dessa vez, acredito que vá jogar com o time reserva, mas com jogadores titulares à disposição no banco de reservas para entrar ali no segundo tempo, caso haja necessidade. Ou seja, eu estou projetando, já até vi algumas informações sobre isso em WhatsApp e tal. Fui atrás de informações e, pelo menos, em relação a Bruninho, por exemplo, deve ser titular. A gente pode ter ali o meio campo com Jean, Irme e Mugni. Então, acredito que a escalação vai ser mais ou menos essa aqui. Bruno Ferreira, Rafael Ramos, Jonathan, David Ricardo e Paulo Vitor. Jean, Irme, Mugni e Bruninho. Jean Anderson, Saulo Mineiro e Barceló. Tudo indica que é realmente uma equipe bem modificada, né? Dos jogadores que atuaram no Clássico Rei. Apenas o Barceló estará presente ali, titular mais uma vez, o restante jogadores que estavam no banco de reservas. Então, boa sorte a eles, cara, que consigam resultado. É um desafio, é complicado. Entendo, inclusive, essa mudança do time. Mas a gente tem qualidade, sim, para enfrentar o 13 da Paraíba. É um jogo difícil, sempre é, enfrentar o 13 lá em Campina Grande. O 13 está disputando uma vaga na próxima fase. Não dá para brincar. E acredito que não seja esse o pensamento de brincar, não. De desprezar. Ninguém está desprezando, mas utilizando os jogadores que estão realmente disponíveis, né? Porque não adianta colocar outro para estourar. Colocar um jogador que está sempre atuando para estourar na próxima partida, sair contundido, como foi o caso, por exemplo, do Castilho e do Ailon na última partida. Cara, vamos lá. Copa do Nordeste. Começa hoje a rodada número 7. A penúltima rodada da Copa do Nordeste. Vamos ter que secar algum time, sim. Certo? Porque a gente está fora do G4. Beleza? Então, não tem jeito. O Ceará tem que fazer a sua parte. Mas os quatro times dentro do G4, a gente vai secar todos. Pelo menos um aí tropeçar, perder e o Ceará vencer já entra no G4. O Ceará, inclusive, está a dois pontos do líder. É tão doida essa competição e esse grupo A, que de repente com a vitória o Ceará pode ser o líder. A depender dos outros jogos. Ou seja, vamos ter que secar aqui. Autos e América de Natal. Não importa muito o que a América de Natal está atrás da gente, né? Então, ABC e Esporte. Acho que vai dar Esporte. Mas a gente vai ficar na torcida aí pelo ABC. Pelo menos um empate. Fortaleza e Vitória. Cara, eu vi muita gente falando que a gente vai ter que torcer pelo nosso rival. Porque está ali. O Vitória está disputando vaga. Mas o Vitória está atrás da gente, cara. Se a gente tiver que se preocupar com quem está atrás da gente, é porque o Ceará não fez sua parte, né? Então, nesse caso aqui, eu vou estar neutro. Se o Vitória vencer, eu não vou achar ruim, não. O importante é que o Ceará vença o seu jogo. E aí o Vitória, mesmo goleando o nosso rival, não passaria, porque está com oito pontos e o Ceará está com nove. Então, para mim, ainda não interessa esse jogo. Treze e Ceará tem que dar a Ceará. E esse jogo vai ser amanhã, tá? Esses três primeiros aqui do lado direito vão ser hoje, sábado. E o restante é amanhã, no domingo. Então, treze e Ceará. E está a Baiana e Botafogo. No caso, Botafogo também está atrás do Ceará. Não me preocupa muito. Bahia e Maranhão. E aí? Bora Bahia, né? Bora Bahia, porque o Maranhão está na frente. O Maranhão está com onze pontos. Dois à frente do Ceará. E aí o Bahia tem que fazer seu dever de casa. Náutico e CRB. Vamos, Náutico. Vamos, Náutico. Vamos, Náutico mesmo. Até para passar. Até para apertar aqui, no Fortaleza. E o CRB, que é o líder, perder posição para o Ceará, caso o Ceará vença. E também, Juazerense e River. Vamos, meu Juazerense. Porque o River do PAI também está aqui no G4. Esses são os jogos que a gente tem que secar. Todo mundo aí que está à frente do Ceará, meu amigo, a gente tem que secar, esperar que percam suas partidas, ou pelo menos empatem, para que o Ceará consiga vencer a sua partida e entrar no G4 para não sair mais. Certo? Então, domingo, quarta-feira, são os dois jogos que a gente tem pela frente por essa primeira fase da Copa do Nordeste. Lembrando que ingressos estão à venda já para quarta-feira. Bons preços, tá? Bons preços. Vou até colocar na tela aqui para vocês, ó. Os preços aí dos ingressos, ó. 30,15, né? 30,15 tá bom. Infirou o Norte, 30,15. Infirou o Sul, 30,15. Infirou o Central, 40,20. Prêmio, 200,100. Então, para quem quiser ir comprar seu ingresso, já garanta seu ingresso. Acredito que vai ser um jogo para um bom público aí. Caso, principalmente, se o Ceará vencer essa partida contra o 13, mais vale-vaga para a próxima fase da Copa do Nordeste. É decisão. São dois jogos decisivos e depois final do Cearense. Então, não tem mais jogo descartável, não. Todo jogo agora é importante. É pau na máquina que o Ceará consiga os resultados. Beleza? É isso, galera. Bom sábado, bom fim de semana para vocês. Estamos juntos. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like no final. Quem puder, seja membro do BPR. Tem um link aí na descrição desse vídeo. A partir do Plano Team Paideg, você entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap, tá bom? Amanhã tem pré-jogo, pós-jogo e tudo mais. Fica com a gente. Valeu. Bora, vozão. Bora. O rádio.